Olá, tudo bem? O meu nome é João Carlos, sou entusiasta de fotografia e hoje vou dar umas dicas sobre armazenamento de lentes fotográficas para evitar criação de fungos. Ao final do vídeo, se você gostou, não esqueça de curtir aqui mesmo no YouTube. Bora lá ver as dicas? Para quem mora em locais onde a umidade relativa do ar é elevada, como cidades litorâneas, região serrana e região norte, essas pessoas precisam ter muito cuidado para não perder lentes devido à proliferação de fungos. Geralmente esse problema acontece com quem usa pouco equipamento, deixando esse por muito tempo, guardado em cases, mochilas, bolsas, para câmeras, compartimentos escuros e sem ventilação. Bolsas e mochilas devem ser utilizadas apenas para transporte. Após o uso, não guarde imediatamente o equipamento. O ideal é fazer uma limpeza e deixar o equipamento em um local seco e com luz para evitar guardar o equipamento com umidade que passamos para ele através das nossas mãos. Imagine o tanto que se transpira após uma longa sessão de fotos em um estúdio ou ao ar livre. Não guarde seu equipamento com a lente acoplada à máquina e de preferência remova as tampas da lente. O ideal é possuir um compartimento desumidificador para equipamentos fotográficos. Caso isso não seja possível, o mínimo a se fazer é sempre ter um pacote com sílica gel junto aos equipamentos para remoção de umidade. Esse é um pacote de sílica, acho que deve ter uns 250 gramas. A vantagem dele é que quando ele satura, você pode regenerar. Você coloca no micro-ondas, dá uma aquecida nele. Aqui, quando ele está saturado, esse desenho do pinguim fica meio rosado. E quando você coloca no micro-ondas para regenerar, ele escurece novamente. Isso tem que ser feito de tempos em tempos. Mesmo um saco desse grande aqui, para quem mora em um lugar com muita umidade, como litoral, região norte do país, região serrana, tem que sempre estar atento a isso. Porque a umidade faz a sílica saturar bem mais rápido. O mesmo cuidado que temos com os equipamentos fotográficos, temos que ter com o drone, pois a lente é o coração deste equipamento. Dica de ferramentas para efetuar limpeza da lente. O pincel deve ser a primeira ferramenta a ser utilizada. É muito eficiente na remoção de poeira, areia ou outros detritos. Outra boa ferramenta é o soprador, que é utilizado em locais onde não se deve passar o pincel, para evitar danos. Essas duas ferramentas, mais o uso de uma flanela ou um papel bem suave, já são suficientes para efetuar a limpeza das lentes. Algumas pessoas também gostam de usar produtos químicos específicos para esta limpeza. Para quem nunca viu fungos em lente, aqui vai um exemplo de como ela começa a aparecer. Aqui é possível ver os fungos nesta lente. Esses pontinhos aqui que parecem meio embaçados, ou que fosse uma teia de aranha. Esse já é o início do fungo na lente. Terei que mandar já limpar essa câmera. Bom, fico por aqui. Espero que essas dicas tenham ajudado. E se gostou, não esqueça de curtir logo abaixo deste vídeo. Um abraço! E aí Obrigado.